Ação! Alô, galera! Show! Boa noite! Sextou! Sextou, alegria total, animação, não tem nada de pandemia, a gente sempre tem que estar animado. Pra cima! Uhul! Uhul! Para você que não me conhece, eu sou Regina Ferraz Perucci e tenho 22 anos de experiência na área de educação, fora o período de experiência profissional. Eu já ministrei aulas em 10 instituições de ensino superior e outras duas instituições de ensino técnico. Mas, apesar de todo esse tempo, há apenas 4 meses que eu descobri um modelo remoto, ou seja, o ensino à distância. O que aconteceu? Eu já tinha esse blog há alguns anos e depois, por outras atividades, eu não consegui mais gravar os vídeos. Retomei na semana passada, dando dicas pra você que começou neste novo normal, que veio pra ficar, não é verdade? Quer queira, quer não, a gente precisa aceitar que esse tsunami do Covid-19, realmente veio pra mudar as nossas vidas para sempre. Eu, originalmente, trabalhava como agente de viagens. E na virada do século, do milênio, com a chegada da internet, muitos achavam, olha, esta profissão vai ser justamente extinta. Aconteceu isso? Não. Então, o que, de fato, ocorreu foi uma transformação daquele modelo antigo do agente de viagens, que era um mero vendedor de passagens, para um consultor de viagens. Então, uma nova realidade. E aí, ele teve que enxergar a internet como uma aliada, porque não adianta discutir, brigar e querer lutar, porque o web veio pra ficar. Assim como esse novo surto vai mudar as nossas vidas, seja no modo acadêmico, no mercado de trabalho também. E tanto os professores, quanto os alunos, precisam se ajustar, se adaptar e se reinventar. Então, hoje, eu resolvi falar sobre os prós e os contras do modelo presencial e do modelo virtual. Na semana passada, eu comecei dando 10 dicas estratégicas para você que pretende ingressar neste novo universo, ou começou e precisa incrementar as suas aulas. Mas hoje, eu queria falar e não defender nem discutir um modelo ou outro, mas sim mostrar que ambos possuem suas vantagens e desvantagens. Assim como muitos educadores, muitas pessoas diziam que a EAD, o Ensino à Distância, iria mudar, revolucionar todo o ramo educacional e iria substituir o modo presencial. E isso ocorreu? Claro que não! Assim como a gente de viagens, o professor, ele sempre, sempre será essencial. Não se diz que o professor é aquele que forma todos os outros profissionais? E é mesmo, ele tem uma fundamental importância para qualquer um. Então, nós temos que valorizá-lo, seja no modo presencial ou no modo virtual. No caso do presencial, sem dúvida, muitos falam, eu prefiro mil vezes o presencial. Profes, que saudade, eu tenho que voltar. Sem dúvida, quando nós estamos ali ao vivo e a cores, falando com o aluno, olhando, nós podemos acompanhá-lo, tirar suas dúvidas, dar uma orientação, uma explicação mais personalizada. Para cursos e disciplinas que são eminentemente práticos, nem se discute. O modo remoto está fora de cogitação. Você pode até dar demonstrações, mas nos laboratórios, ali no acompanhamento direto, o modelo presencial, sem dúvida, que é o ideal. Porém, nem tudo são flores. Vocês sabem muito bem o que ocorre no modelo presencial, muita gente falta. Falta por quê? Ah, por vários motivos. Nós todos temos que nos deslocar de nossas casas, os locais de trabalho, para as instituições. E eu falo aqui, na minha experiência como professora de ensino superior, de instituição privada, ok? Eu sei que existem outras realidades, de ensino infantil, fundamental, médio e de instituições públicas, que é bem diferente do que eu estou colocando aqui para vocês. Mas, sim, existem faltas dos professores, mas principalmente dos alunos. Muitos chegam atrasados, até porque moram distantes, por conta dos meios de transporte, por conta de trabalho. E também, muitas vezes, saem cedo. E cá entre nós, hein? Na faculdade, muita gente dá suas saídinhas, na hora até do intervalo. E um dia como hoje, sexta-feira, então, Ai, profs, vamos para o bar? Ai, eu estou indo para uma balada. Não é assim? É verdade. Então, e na sala? Tem gente que conversa demais. O pessoal não para de falar. É difícil controlar algumas salas. Em outros casos, nós temos uma concorrência que é do celular. O aluno não sai do celular o tempo inteiro. Então, nós temos que convidar o aluno a participar mais ativamente da aula, fazendo com que o smartphone seja o nosso aliado. Com pesquisas, com jogos, com testes. Não é verdade? Então, esta é a maneira. Então, existem também outras questões. Há não só esse tempo de deslocamento, há outros gastos, mas, em contrapartida, nós temos aquele ambiente de encontrar os colegas, de trocar ideias, além de novos negócios que surgem, nas atividades em grupo, nas equipes, nas apresentações de trabalhos. Então, tudo flui de uma outra maneira, quando estamos ali em contato presencial uns com os outros. Porém, no ensino remoto, também existem essas possibilidades. E eu destaquei algumas no outro vídeo. Se você não assistiu, corre lá e dá o seu like. Deixe o seu comentário. Há possibilidades de você fazer também trabalhos em grupos, de você assistir vídeos, fazer discussões. Mas, vamos combinar, nem todos têm essa facilidade, esse foco, essa disciplina, de mesmo nas aulas remotas, que são, ocorrem no mesmo horário das aulas presenciais, e o professor está ali o tempo todo, de estarem o tempo todo disponíveis. Muitos ligam o celular, o computador ali, e vão para o WhatsApp, vão assistir sua série, vão comer, né? Eu chamo fulano, beltrano, e ninguém atende. Justamente por isso. Porque muitos não têm atenção. Não participam efetivamente da aula no modelo que é moto, assim como não participam na aula presencial. Percebem? Então, o professor tem que ter outras competências e habilidades para as aulas virtuais, assim como o aluno também precisa se ajustar. Existem várias ferramentas. E o que eu quis aqui, apenas pincelar e não defender um modelo ou outro, que ambos têm prós e contras. E que, provavelmente, nós vamos ter que aceitar este novo normal, que deve ser de um modelo híbrido. Nós temos aí uma previsão no estado de São Paulo, de retorno das aulas dia 8 de setembro. E com uma pequena porcentagem de alunos em sala de aula, outros devem assistir em modo remoto. Não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Mas, na verdade, esta modalidade mista, híbrida, com certeza veio para ficar. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, faça as suas críticas, seus comentários, que na próxima semana eu volto, para que nós possamos falar sobre as formas de avaliação no ensino remoto virtual. Pessoal, muito obrigada. Uma excelente semana para vocês. E vamos curtir. Uh! Fui! Fui! Fui!